Um motociclista morreu e o carona dele ficou gravemente ferido no início da tarde dessa segunda-feira em um acidente envolvendo uma carreta em uma motocicleta no trevo de acesso à estação. De acordo com populares, o condutor pode não ter visto devido ao sol o caminhão ao entrar na via e por isso foi atingido pela carreta. O nome das vítimas não foi divulgado. O caroneiro foi socorrido pelo resgate do corpo de bombeiros e levado para o Hospital São Roque de Getúlio Vargas em estado grave. Não há informações sobre o seu estado e saúde. O acidente está sendo apurado pela Polícia Civil.